A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, e com ele... Ele sou eu, Aloysio Guigino. E com ela... Que hoje está em silêncio. O que houve com ela? Seja bem-vinda. Ela, Maria do Fátima Miranda. Isso. Então, graças a Deus, juntos aqui estamos novamente para estudar o livro O que é o Espiritismo. Lembrando aí você que está chegando, que estamos no capítulo 2. É um estudo sequencial. Isso é muito bom para quem quer fazer um estudo, como recomendava Allan Kardec, metódico, sequencial, das obras básicas da doutrina espírita. Lembrando que o próprio Allan Kardec recomenda o livro O que é o Espiritismo como livro básico para se iniciar o estudo da doutrina. Então, nós estamos no capítulo 2, que trata das noções elementares do Espiritismo. E vamos iniciar um novo tópico, no item 50, que é o tópico Fim Providencial das Manifestações Espíritas. Vamos lá? Capítulo 2, item 50. Diz Allan Kardec, o fim providencial das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons Espíritos nos vêm instruir para o nosso melhoramento e avanço, e não para revelarmos o que não devemos saber ainda, ou o que só deve ser conseguido pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os Espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas em invenções lucrativas, todo ignorante podia tornar-se sábio sem estudar, todo preguiçoso ficar rico sem trabalhar. É o que Deus não quer. Os Espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o eximem do trabalho, nem das investigações, a fim de lhe deixar o mérito. Então comentávamos antes do programa sobre a pandemia que estamos vivendo, e vemos exatamente aqui o que diz Allan Kardec em relação ao auxílio dos Espíritos. Eles não trazem a informação pronta, mas eles inspiram. Nós vemos que nesta pandemia, das mais graves da história da humanidade, os nossos cientistas conseguiram, num tempo recorde, vacinas, e não somente uma, mas várias vacinas, muitas ainda em estudo, mostrando aí a inspiração desses companheiros que ficaram dias e noites inteiros nos seus laboratórios, pesquisando, testando, valorizando o trabalho da ciência. Se os Espíritos trouxessem pronta a informação, eis aqui a cura, eis aqui a vacina, qual o mérito desses companheiros? De que valeria estudar tantos e tantos anos de suas vidas se dedicados ao estudo e à ciência? Então os Espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, eles vêm nos auxiliar, nos inspirar, nos mostrar o caminho, e quando uma informação deve chegar, quando a cura de uma doença deve chegar, eles vão inspirar aqueles que estão ali nas pesquisas, dedicando suas vidas a encontrarem a solução através desta inspiração e dos seus próprios estudos e trabalhos. Aluísio Guedino. É, o que nós estamos conversando também é que existe uma máxima que diz o seguinte, não há conquista sem esforço. Toda conquista demanda esforço. Nós sabemos disso na nossa própria vida, aqui na vida física, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós aspiramos, nós temos que dedicar algum esforço para nós alcançarmos aquilo. Aquilo não nos vem sem nenhum mérito, e o nosso mérito está exatamente no esforço. E é isso que a doutrina dos Espíritos nos propõe. A gente costuma entender essa situação da seguinte forma, os Espíritos não resolvem os problemas para nós, eles nos mostram caminhos e nos dizem o seguinte, olha, o caminho é por aqui, você segue se você quiser, é o seu livre-arbítrio. Mas o caminho é esse. Então, isto é o que nós devemos entender. A doutrina dos Espíritos não veio para resolver as nossas pendengas, mas sim veio para nos auxiliar nós encontrarmos os caminhos para que pelo nosso esforço nós resolvermos. Nós costumamos entender que a doutrina dos Espíritos é esclarecedora e consoladora. E esse esclarecimento passa justamente por esse aspecto que nós estamos colocando aqui. Os Espíritos não vêm resolver os nossos problemas. Eles vêm nos mostrar a necessidade de nós resolvermos e nos mostram os caminhos que nós devemos adotar para buscarmos a solução. Eu lembro do Divaldo Franco, o médium Divaldo Franco, muito conhecido. Ele relata que passou por um período muito grave da vida dele, problemas muito sérios. E o Espírito Joana de Ângeles, que ele tinha uma convivência muito próxima, até pelo trabalho doutrinário de exposição da doutrina e também os livros psicografados por ela, a Joana muitas vezes chegava perto do Divaldo, tratava ele normalmente, comentava sobre as tarefas que seriam executadas, mas não fazia nenhum comentário sobre os problemas pessoais graves que o Divaldo estava passando. E ele tomou isso como uma certa indiferença da parte dela. Como se ela não estivesse se importando com a dor dele, a dor moral que ele estava vivendo. Ele queria uma palavra, ele queria um aconchego. E certo dia, ele ficou um pouco irritado pela aparente indiferença de Joana, e ele questionou, ela chegou, se apresentou a ele, perguntou a ele se estava tudo preparado para a palestra, para a viagem que seria feita, na exposição doutrinária, e ele colocou para ela o seguinte, minha irmã, você tem percebido o que está acontecendo na minha vida? Aí ela falou, sim, eu tenho acompanhado o Divaldo. E você não me disse uma palavra, ele falou. Você escreve mensagens para todas as pessoas, mas para mim, você não tem uma palavra. E ela falou, meu filho, tudo que eu escrevo é através de você. Quem lê primeiro é você, depois você publica. Então, bastava que você lesse o que eu escrevo e aplicasse. E aí ele ficou um tanto frustrado, porque ele esperava um cafuné, um carinho. Não que Joana não estivesse amparando ele, que isso fique muito claro. Ficou uma lição para nós, não para ele? Ele estava amparando, ele estava auxiliando silenciosamente. Porque senão ela tiraria o mérito dele e o aprendizado necessário, porque ele não estava passando por aquela dor moral por acaso. Era um aprendizado difícil, até doloroso, mas necessário. E não cabia a ela uma interferência direta na questão. O que não quer dizer que ela não estivesse auxiliando. Então, os espíritos não vêm nos isentar das experiências necessárias. Joana poderia ter falado com ele, poderia ter dito para ele uma série de coisas? Poderia. Mas como ela mesma disse, você já tem o conteúdo, você já tem o conhecimento. Cabe agora você vivenciar isso aplicando o conhecimento adquirido da doutrina. O pessoal acha, Maria de Fátima Miranda, que guia espiritual é para resolver todos os nossos problemas. Não sabem eles, o que Chico passou com Emmanuel, que não dava moleza. O próprio doutor Bezerra. E entendem errado a função de um guia espiritual na nossa vida. O José Raul Teixeira, numa palestra, ele diz assim, guia não é gente. Dá na cara da gente e tem que acordar. Porque na realidade, no universo, a lei é de cooperação, não de acomodação. Não existe cooperação onde um lado fica na inércia. Então, alguém vai fazer o trabalho só. E na realidade, o próprio Deus nos dá a lição disso. Ele nos oferece todos os recursos. E nós observamos que, em a natureza, cada ciclo da vida cumpre a sua parte. A semente foi lançada no terreno que lhe é próprio, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai dar aquilo que está sendo destinado. Os animais também. Então, a nossa volta, tudo cumpre a sua parte. O homem, o único ser inteligente, se recusa a reverenciar Deus, quer ser reverenciado por Deus. A gente sempre gosta que alguém resolva os nossos problemas. E esse alguém, não necessariamente, precisa ser cada um de nós. Quando, na realidade, o que nós aprendemos com a doutrina dos Espíritos é que nós é que resolvemos os nossos problemas. Eles nos orientam, nos amparam, muitas vezes nos trazem algum alívio, algum consolo. Mas, a solução disso tudo tem que ser através do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa participação no mundo onde nós estamos. É por aí. Estou pegando aqui um caso do livro Linos Casos de Bezerra de Menezes, de Ramiro Gama, que envolvia Chico Xavier. Um caso bastante interessante em relação a essa intervenção dos Espíritos, né? Diz que, ao final de uma das sessões de sexta-feira do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em que atendeu durante cinco horas seguidas a mais de duas mil receitas, sua vista, mais lesada, sangrava e doía insuportavelmente. Chico Xavier. Então, vocês imaginem aí o trabalho deste homem, durante cinco horas seguidas, atendendo mais de duas mil receitas, com a vista sangrando e doendo insuportavelmente. O doutor Bezerra de Menezes, o abnegado espírito receitista, já havia se ausentado, depois de haver, pelo Chico, respondido a todas as perguntas e solucionado infinidades de problemas íntimos. Que fazer, pensava o querido médium, em meio da assistência numerosa de irmãos que nem de leve lhe sentia à prova e que ainda se mostrava desejosa de receber, pelos abraços de despedida, mais algum benefício. Nessa fase crucial, em que sofria material e moralmente, veio ao seu lado o espírito amoroso de Antônio Loreto Flores. Ele lhe suplica humildemente. Irmão Flores, você que é um dos abnegados e sinceros pupilos do doutor Bezerra, pede um remédio para os meus olhos, pois sofro muito. O irmão Flores parte incontinente e aflito. Daí, em instantes, chega com o doutor Bezerra, que, olhando o Chico, se surpreende e lhe diz Mas, Chico, por que você não me disse que estava passando mal da vista? E eu lhe teria medicado. E o humilde médium, emocionado, por ver à sua frente o espírito querido, todo iluminado, refletindo bondade, lhe pede Doutor Bezerra, eu não lhe peço como gente, mas como uma besta, cheia de pisaduras que precisa curar-se para continuar seu trabalho e ganhar seu pão de cada dia. Cure, pois, por caridade, os meus olhos doentes. Se vocês, caro Chico, é uma besta, e eu, quem sou, então? Retrocou-lhe o querido apóstolo. O senhor, doutor Bezerra, exclama o Chico, é o veterinário de Deus. E viu o doutor Bezerra sorrir. Diante do estimado médium, classificado doutor Bezerra de veterinário de Deus, esse emocionado e surpreso pela resposta do Chico, volta-se para o lado e sorri. E o médium conclui. Pela primeira vez, desde que trabalho com o espírito querido do Kardec brasileiro, vi-o sorrir e fiquei satisfeito. Depois disto, colocou-me as mãos, luminosa, sobre a vista doente e senti-me de imediato melhorado. Tudo se deu em minutos. Ninguém soube do sucedido. Os abraços de despedidas vieram. Por que eu contei essa história? Porque, você vê, o Chico trabalhava com o doutor Bezerra e ele não se sentia encorajado sequer de pedir algo em seu benefício próprio. Só teve que pedir arrego porque realmente estava doendo muito. E o doutor Bezerra disse, mas por que você não me falou? Claro que ele sabia, mas é importante, como disse Jesus, bater a porta. E a porta se abrirá. Então, os médiums sérios, eles tomam todo esse cuidado de não desprezar o Chico quando foi oferecido a ele pelo Zé Arigó de operar a vista dele. O espírito doutor Fritz, ele agradeceu e disse que já estava cuidando com os médicos da Terra. Estão valorizando o trabalho da ciência, valorizando, porque senão a gente ia achar que os espíritos, qualquer dor de barriga que nós estivéssemos, teriam que nos curar. Eles até o fazem muitas vezes sem que a gente perceba, mas isso não é o procedimento que é desejável. Não existe o médico? Vamos ao médico encarnado. Se o médico encarnado tiver que receber a inspiração, ele vai receber a inspiração para bem conduzir. Essas são as próprias palavras de Jesus, né? É quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei. Mas tem que ir a ele. Exatamente. Tem que ir a ele. Vinde a mim. Tem que ter a participação de cada um de nós. Vinde a mim. Por isso que o doutor Bezerra fala com o Chico. Por que você não falou comigo? Mas a gente entende que o Chico não falou por uma questão de um respeito, né? Para constranger, para não constranger, diante de outras necessidades que estavam diante à frente dele, não é? Mas essa fala, ela é oportuna porque nós nos referimos a esse socorro dos benfeitores, as nossas mazelas físicas e morais. Mas nós que lidamos com a necessidade e o necessitado, precisamos ter a sensibilidade de fazer o acolhimento, não é? Mas não alimentar no outro aquela ideia de que somos nós que vamos resolver o problema deles. Principalmente em dias onde o sofrimento emocional é tamanho e nós vemos criaturas que nós temos carinho, nós sabemos que deve ser uma luta muito árdua. E por mais que nós queiramos ajudar, não conseguimos tirá-los da realidade emocional em que se encontram para oferecer um outro estágio que não foi trabalhado ainda, não é? Porque essa estabilidade emocional não é uma pílula que você toma e que você vai implantar no organismo. É todo um trabalho íntimo de reflexão, de oração, de meditação, do socorro com o médico da Terra, o alívio das terapias que os Espíritos nos trazem. E ao longo desses anos a gente tem observado que alguns companheiros chegam a ficar até magoados. E em alguns momentos assim conversando, infelizmente não dá para ninguém colocar o outro de pingente no pescoço para dar acolhimento. Acolher o outro é você saber respeitá-lo e raciocinar como você pode minimizar as dificuldades do outro. Se está naquela situação de além da depressão, tem a fome, tem necessidade, que saibamos atender. Agora, lembrando sempre, nunca deixar que o outro pense que somos nós, aqueles, que vamos solucionar os problemas. Nós observamos mesmo, hoje em dia, no atendimento a companheiros de rua, que vivem em situações de risco na rua. E alguns amigos, mas a gente tinha que alugar um kitnet, a gente tinha que alugar um quarto e levar. Olha só, é viável. Nesse momento você pode fazer isso? Você pode. É uma ideia. Agora, quantos na rua? Qual seria a seleção? Porque vários no mesmo estágio. Então, alguém ia ficar descoberto. Vamos pedir a Jesus que a gente possa atendê-lo naquilo que estiver ao nosso alcance, o agasalho, o carinho, o atendimento, a alimentação, até a sugestão de procurar órgãos públicos que tenham condições e estejam abertos para tal, mas nós não podemos fazer isso de uma forma indiscriminada. Sabemos que dentro do movimento espírita tem pessoas que se disponibilizaram a isso. Nós vamos ver a história da dona Aparecida, que ela, quando percebeu que o hospital de Penfield estava fechando, os pacientes em situação lamentável, ela viu que o esposo já tinha condições de administrar as situações dele. Os filhos também, ela foi dar atendimento lá no cantinho com a enfermaria. Mas não dá para você deixar no outro aquela esperança que você vai trazer o condão mágico para solucionar algo. Porque por mais doloroso que seja a experiência material e emocional de alguém, Deus não permitiria se dali não brotasse uma maturidade. Jamais devemos ser indiferentes, mas nunca ter a pretensão que somos nós, pessoalmente, que vamos solucionar o problema do outro. Perfeito. Cada um de nós tem a sua cruz, vamos dizer assim, e nós devemos carregá-la conscientes do valor do nosso esforço. Isso. Ainda que o sireneu venha, não é? É, por aí. No item 51, que se segue, Kardec faz a seguinte colocação. Faria ideia bem falsa dos espíritos quem neles quisesse ver auxiliares dos leitores de Buenaditch, isto é, que dissessem para nós, nos conduzissem, nos dissessem tudo aquilo que nós devemos fazer, interferindo diretamente até mesmo no nosso livre-arbítrio. Os espíritos sérios se recusam a ocupar de coisas fúteis, os frívolos e zombeteiros tratam de tudo. Então, os espíritos sérios, eles vão tratar das coisas que são importantes para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, para que possam nos orientar na condução de nossas atitudes, do nosso aprendizado, de nossa evolução moral. Os espíritos frívolos, zombeteiros, eles tratam de tudo, respondem a tudo, predizem tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade, e encontram o maligno prazer de mistificar as pessoas demasiadamente crédulas. Neste caso, é essencial conhecer-se perfeitamente a natureza das perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Isso nós encontramos essa chamada no Livro dos Médiuns, na questão 286, das perguntas se podem fazer aos espíritos. Você não vai perguntar aos espíritos quais são os números da mega-sena. Pois é. Não tem sentido isso, e os espíritos até podem responder. Mas quem vai responder a isso são os espíritos frívolos, zombeteiros, que vão querer ver você envolvido com essa resposta que não tem nada a ver com o padrão moral que todos nós devemos alcançar. Os espíritos sérios, eles se ocupam, eles se recusam a ocupar-se de coisas fúteis. Então, isso é o que nós devemos ter sempre em mente, porque essa é a nossa realidade. Nós temos uma tendência de tudo perguntarmos aos espíritos. Devo comprar a casa, não devo comprar a casa, devo mudar de emprego. Nós temos um livre-arbítrio, nós temos todas as informações que são necessárias para o nosso crescimento moral. Nós estamos aqui para crescermos moralmente, para evoluirmos na nossa caminhada em direção à nossa destinação, que é a felicidade, que é a perfeição. Então, seria injusto, por parte do nosso Pai, do nosso Criador, que nos ama, nos colocar em situações em que nós não tivéssemos como encontrar ou discernir os caminhos que muitas vezes nos são apresentados. Os bons espíritos nos apresentam caminhos. Agora, diz o seguinte, olha, o caminho é esse, mas quem tem que caminhar é você. Então, vamos à luta, vamos caminhar, vamos procurar alcançar os nossos objetivos e isso somente será alcançado através do nosso esforço. E isto também só será implementado através da nossa compreensão. E a nossa compreensão advém do estudo. E é por isso que a doutrina dos espíritos nos sempre recomenda que primeiro nós entendamos para que depois nós coloquemos em prática. E esse entendimento a doutrina nos fornece através da participação, dos esclarecimentos, das orientações que nos são dadas pelos bons espíritos que ocorrem para atender às nossas necessidades de percepção e descoberta dos caminhos. Mas quem vai caminhar somos nós. Sim. É por aí. Então, com isto, nós, conscientes do nosso papel, nós vamos interromper aqui, deixando a reflexão de cada um, certo? Para que nós possamos caminhar realmente de acordo com as nossas necessidades e com o amparo e ajuda dos bons espíritos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele há de querer. Sim. Muita paz que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Alain Karteck no período de 1858 e 1869. Boa noite, amigos. Espero que estejam em saúde e em paz. Com saúde e paz, as coisas ficam bem melhores. Mas quando não temos saúde e não temos paz, então, se somos espíritas, temos que determinar. Estamos diante de uma prova ou de uma expiação. Então, vamos procurar cuidar da saúde da melhor maneira possível e vamos nos esforçar por ficarmos em paz, apesar de tudo que, porventura, possa estar acontecendo. Vamos, então, queridos irmãos, ao retrospecto do programa anterior, ou melhor, dos dois programas anteriores. Neles, nós estudamos a matéria de título Senhor Leclerc, inserida por Kardec na sessão necrológico do exemplar da Revista Espírita de janeiro de 1867. A matéria tratou, no primeiro passo, do discurso que Kardec fez diante do túmulo no enterramento do corpo do Senhor Leclerc, que havia sido companheiro lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que até, em uma curiosidade, ele era mecânico, operário mecânico, havia emigrado para o Brasil, conquistou uma situação econômico-financeira razoável, voltou lá para a França, e teve uma desencarnação súbita, quando entrava na Ópera de Paris para assistir a um espetáculo, ele desencarnou, teve uma apoplexia fulminante. Então, Kardec fala, a pedido da família, ele menciona uma série de virtudes do companheiro que desencarnara, e, na semana seguinte, ele, o Senhor Leclerc, já agora fora do corpo, como espírito desencarnado, ele dá uma mensagem lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e é interessante que ele demonstra que está em boa situação, na parte espiritual, tranquilo, etc., a perturbação que houve com a saída dele do corpo, foi coisa muito pequena, ele pôde interagir lá no instante do enterro com as pessoas, não foi muito bem captada, os pensamentos dele não foram muito bem captados pelas pessoas, principalmente ele quis que um filho, enfim. Mas ele estava muito bem na parte espiritual, e interessante é que ele mencionou que continuava lá na parte espiritual com aquele defeito, que ele chamou de falta, a minha falta principal, a impaciência. Tanto que ele desencarnou e, uma semana depois, ele já estava dando mensagem lá na Sociedade Parisiense dos Espíritos, e achou que foi muito tempo. Mas é verdade que o tempo para os Espíritos desencarnados é diferente para nós, os Espíritos encarnados, mas, de qualquer forma, ele ficou impaciente porque só pôde dar a primeira mensagem uma semana depois da desencarnação. É de meter inveja. Antes de iniciarmos a matéria nova, hoje, neste programa, nós vamos novamente sugerir aos nossos ouvintes que se interessaram por esse tema, como o Espírito se comportar logo depois da morte, estando numa situação espiritual que permita participar do enterramento do seu corpo, nós sugerimos o livro Irmão Jacó, publicação da Federação Espírita Brasileira, que trata especificamente desse assunto, desenvolve até de maneira muito interessante, uma leitura muito agradável e um estudo de muito boa qualidade. Vamos, então, à matéria que selecionamos para hoje. Ela está no exemplar de fevereiro de 1867 e tem por título As Três Filhas da Bíblia. E se inicia assim, no preâmbulo de Kardec. Sob este título, o senhor Hipólite Rodrigues publicou uma obra na qual prevê a fusão das três grandes religiões oriundas da Bíblia. Um dos escritores do jornal L'EPI, o senhor Adé Cezénat, faz a respeito às reflexões seguintes no número de 10 de dezembro de 1866. Então, agora, Kardec transcrevendo o que o senhor Cezénat escreveu no jornal L'EPI. Quais são as três filhas da Bíblia? A primeira é judia, a segunda é católica, a terceira é maometana, compreende-se logo que se trata de um livro importante e que a obra do senhor Hipólite Rodrigues interessa especialmente os espíritos sérios que se comprasem nas meditações morais e filosóficas sobre o destino humano. O autor crê numa próxima fusão das três grandes religiões que chama As Três Filhas da Bíblia e trabalha para levar a este resultado no qual vê um progresso imenso. É desta fusão que sairá a religião nova que ele considera como devendo ser a religião definitiva da humanidade. Então, o senhor Sezenar, pelas páginas do L'EPI, ele inicia as suas considerações a respeito da obra As Três Filhas da Bíblia do senhor Hipólite Rodrigues de maneira até simpática e faz ver ao leitor que, na verdade, essa obra se dispõe a contribuir para a fusão das três grandes religiões que ele, o autor, chama As Três Filhas da Bíblia que são justamente a judaica, a católica, a cristã e a maometana. E ele fala que é desta fusão que sairá a religião nova, o autor da obra, que considera como devendo ser a religião definitiva da humanidade. Ao longo da história, várias foram as tentativas e se fazerem religiões que fossem sínteses, consolidações, fusões de religiões existentes. Mas todas elas realmente não alcançaram o seu objetivo. E esse livro do senhor Hipólite Rodrigues também não conseguiu. E certamente Kardec colocou essa matéria na Revista Espírita justamente porque a análise dela dá oportunidade, como nós vamos ver, a que Kardec faça comentários muito interessantes. O senhor Cezenar, articulista do jornal Lepi, ele termina seus comentários da seguinte maneira. Não quero aqui encetar com o senhor Hipólite Rodrigues uma polêmica inoportuna sobre a questão religiosa que se agita desde tantos anos no fundo das consciências e nas entranhas da sociedade. Permitir, permitir, meei com tudo uma reflexão. ele quer que a crença nova seja aceita pelo raciocínio. Até hoje não há senão a fé que fundou e manteve as religiões. Por esta razão suprema, quando se raciocina, não se crê mais. E quando um povo uma época cessou de crer, logo se vê desmoronar-se a religião existente, mas não se vê surgir uma religião nova. Então o senhor Cezé Ná fala duas coisas aqui muito importantes, não necessariamente certas, que foram primeiro que uma religião não pode ser aceita pelo raciocínio e ele é radical. Quando se raciocina já não se crê mais. E outra coisa que ele falou é que na história da humanidade logo se vê desmoronar a religião existente e não se vê surgir uma religião nova quando um povo deixa de crer. Então são duas afirmativas que justamente Kardec vai fazer comentários a respeito justamente para mostrar que o senhor Cezé Ná do jornal LEPI de fevereiro de 1867 não estava lá muito certo pelo menos à luz da doutrina espírita como Kardec vai comentar na matéria As Três Filhas da Bíblia que nós estamos estudando justamente no exemplar de fevereiro de 1867. Então depois da matéria do senhor Cezé Ná Kardec comenta Essa tendência que se generaliza de prever a unificação dos cultos como tudo que se liga à fusão dos povos à diminuição das barreiras que os separam moralmente e comercialmente é também um dos mais característicos dos tempos Não julgaremos a obra do senhor Rodrigues já que não a conhecemos Também não há por que examinar no momento as circunstâncias pelas quais poderá ser atingido o resultado que ele espera e que considera com toda razão como um progresso queremos apenas apresentar algumas observações sobre o artigo acima Como vimos Kardec fala sobre esses esforços que realmente eram da história da humanidade de querer juntar cultos juntar países na modernidade até com essa facilidade de intercâmbio entre os povos essa criação de grupos blocos de países como por exemplo a Comunhão Europeia União Europeia e outras comunidades com essa intensificação do relacionamento não só entre os povos mas agora através da internet a universalização do intercâmbio entre as pessoas até se costuma dizer até hoje em dia já não está tão em moda assim não que o mundo é uma aldeia global virou uma aldeia global mas vamos voltar a revista espírita de fevereiro de 1867 na matéria de títulos Três Filhas da Bíblia continuando o que Kardec fala antes de ler outro parágrafo nós vamos comentar aqui o seguinte Kardec falando não julgaremos a obra do senhor Rodrigues já que não a conhecemos isso queridos irmãos é um ensinamento maravilhoso para a eternidade afora às vezes a criatura até com boa intenção e cheia de boas intenções ela começa a dar palpite sobre coisa que ela não conhece né às vezes já particularizando para o espiritismo de vez em quando a gente depara na sociedade com pessoas que se arvoram em comentar o espiritismo ou a favor ou contra de uma maneira totalmente equivocada sem nenhum compromisso com a realidade doutrinária do espiritismo uma coisa assim que não tem nada a ver a pessoa está e às vezes não porque eu conheço bem o espiritismo eu sei muito bem como é que é a doutrina espírita sabe coisa nenhuma fala cada cada conceito totalmente fora daquilo que a doutrina ensina então é um ato de humildade e até eu diria é um ato de inteligência nós não nos arvorarmos em comentar em principalmente em criticar aquilo que nós não entendemos porque corremos o risco de estarmos diante de pessoas que conhecem aquele assunto às vezes até dominam o assunto e aí a gente pode passar por uma situação muito constrangedora de estar diante de alguém que domina o assunto a gente falar besteira em torno daquele assunto é uma situação muito triste então quando a gente realmente não sabe muito bem o que está dizendo vale a pena lembrar outro ditado popular que lembramos de dois no programa anterior boca calada não entramos mosquito continua Kardec analisando o artigo do senhor Cezenar no LPI na matéria de título As Três Filhas da Bíblia por ele Kardec inserida no exemplar de fevereiro de 1867 o autor isto é o senhor Cezenar do LPI labora em grande erro ao dizer que quando se raciocina não se crê mais nós dizemos ao contrário que quando se raciocina sob sua crença cresce mais firmemente porque se compreende em virtude desse princípio que dissemos fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade o erro da maior parte das religiões é ter erigido como dogma absoluto o princípio da fé cega e de ter em favor desse princípio que aniquila a ação da inteligência feito aceitar durante algum tempo crenças que os progressos ulteriores da ciência vieram contradizer disso resultou em grande número de pessoas a prevenção de que toda crença religiosa é incapaz de suportar o livre exame confundindo numa reprovação geral o que não passava de casos particulares esta maneira de julgar as coisas não é mais racional do que se se condenasse todo um poema porque encerra alguns versos incorretos mas é mais cômoda para os que em nada querem crer porque rejeitando tudo se julgam livres para nada examinar vale a pena nós comentarmos com um certo cuidado esse trecho de Kardec quer dizer primeiramente ele fala ele combate o escrito do senhor Cezaná de que quando se raciocina não se crê mais então como Kardec falou o espiritismo fala justamente o contrário justamente o contrário na folha de rosto do livro o evangelho segundo o espiritismo um dos cinco livros de Kardec compõe a chamada codificação kardeciana está escrito o seguinte fé inabalável só é aquela capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade e foi o que Kardec colocou ipsilíteres aqui no trecho que nós lemos a pouco então queridos irmãos o espiritismo ele faz justamente o contrário o que que ele diz não devemos acreditar naquilo que nós não compreendemos nós não entendemos nós não temos certeza por estarmos no pleno total e absoluto uso do nosso raciocínio da nossa razão se no uso pleno do nosso raciocínio da nossa razão nós não estivermos aceitando alguma coisa que esteja na doutrina espírita vamos nos aprofundar no estudo disso vamos ver outros livros nos quais o tema é tratado vamos procurar instituições espíritas que se voltam cuidadosamente para o estudo e vamos ver se nós encontramos resposta para aquilo para a dúvida que nós estamos tendo não podemos também ir a uma reunião espírita uma reunião mediúnica e solicitar lá o espírito que se manifesta meu irmão olha eu tenho uma dúvida quanto a isso assim 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 não estou aceitando você pode me dizer qual é o certo aí o espírito fala e a criatura aceita aquilo como certo não pode nós temos que analisar tudo aquilo que nos é dito ou por espíritos encarnados ou por espíritos desencarnados para construirmos a nossa certeza daquilo que constrói os nossos princípios ético-morais aquilo que defina a nossa evolução moral aquilo que nós estamos querendo ameagear de belo de superior para irmos evoluindo para alcançar cada vez mais degraus evolutivos melhores dentro da caminhada do espírito que é eterna outra coisa que Kardec falou aqui queridos irmãos e que vale a pena a gente lembrar relembrar e comentar ele diz assim que essa fé cega resultou em grande número de pessoas e gerou a prevenção de que toda crença religiosa é incapaz de suportar o livre exame há pessoas que se colocam assim dentro de um pedestal tão alto que acham que estão conversando com uma pessoa se a pessoa é religiosa ah não mas isso que eu estou falando não é religião sim mas é uma religião não é composta só de artigos de fé não não mesmo uma religião que tenha muitos rituais e muitos dogmas ela tem na sua essência conceitos éticos morais profundíssimos profundíssimos há várias religiões por exemplo cristãs algumas cristãs por quê porque tem como moral como cerne do seu ensinamento ético moral os ensinamentos de jesus a moral do cristo então toda e qualquer religião religião mesmo que tenha por base a moral do cristo é uma religião que merece todo o respeito por mais que a criatura não goste de rituais por mais que a criatura não goste de dogmas mas ela precisa respeitar a essência moral que aquela religião tem então não vai ter um preconceito de não querer conversar por exemplo com um padre da igreja católica apostólica romana porque não gosta dos paramentos não gosta do culto não senta para conversar com aquele padre porque ele pode conhecer muito bem geralmente conhece o que jesus nos ensinou então se nós estivermos dispostos a conversar com ele de espírito desarmado e ele se dispuser a comentar conosco não os dogmas não os os cultos etc mas comentar conosco dialogar conosco em torno das palavras de jesus aquela conversa nos será extremamente valiosa aquele padre terá muito para nos ensinar nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje queridos irmãos no próximo nós iremos dar continuidade a esta matéria interessantíssima que kardec colocou na revista espírita de fevereiro de 1867 as três filhas da bíblia muita saúde muita paz muita alegria tudo de bom até a próxima semana e vamos ouvir a prece de encerramento de nosso programa na voz de geraldo de aquino jesus jesus da nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa luz na penumbra que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira às 21 horas nesta emissora o novembra Tchau, tchau.